Quando o assunto é escola, você precisa de uma coisa, sem dúvida, se destacar. Porque em meio a tanta gente uniformizada, tanta gente igual, tantos amigos se vestindo um igual ao outro, se você não se destaca, você não chama atenção, você é só mais um. Quem quer ser mais um? Você quer ser mais um? Eu não quero. Eu não quero, sinceramente. Então hoje eu vim trazer para vocês as peças de roupas que você precisa de utilizar nessa volta às aulas para se destacar de maneira extremamente positiva e arrebentar. Chegar com uma voadora na escola, sabe? De tão arrebentando que você vai estar. Bora para o vídeo? Roda a vinheta que o vídeo está começando. Fala, meu amigo. Beleza? Eu sou o Daniel Rosa, você já me conhece. E hoje, gente, a gente vem falar de um assunto um pouco polêmico, de roupas que você precisa para a volta às aulas. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando de perfumes, top 10 perfumes para a volta às aulas. Estou deixando para vocês aqui no iCard, está muito legal esse vídeo. Realmente vai te ajudar a causar uma boa primeira impressão quando você chegar na escola, que a primeira coisa que a gente sente é o aroma da pessoa. Então, é interessante, gente, né? Nossa Senhora, falei tudo errado. Mas, bom, gente, o porquê que eu gravei esse vídeo aqui e o porquê que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Recentemente, eu estava andando aí na rua com o meu irmão numa boa e eu vi três meninos. Os três estavam usando boné e roupas extremamente iguais. Boné de abatorta para frente, assim. Gente, eu olhei aquilo e eu fiquei tipo, caramba, no meio de três pessoas assim, ninguém se destaca. Você olha os três e você fala, mano, é tudo igual. Entendeu? Estava todo mundo de tênis, todo mundo normalzão. E, gente, como é chato isso, né? Como a gente precisa ir da oposição, da opinião diferente. Uma pessoa que, ao invés de querer ser igual para estar pertencendo a um grupo, ser uma pessoa diferente para chamar as pessoas para ela, porque não tem medo de ser você mesmo. Então, se você é assim, você quer isso, mude as roupas suas para não ficar idêntica com os seus amigos. E utiliza esses itens que a gente tem hoje. E depois de falar toda essa introdução em tudo essas coisas, vamos direto para a lista, né? E em sexto lugar, a gente tem o relógio. Gente, o relógio, ele mostra para você não só o tempo, mas realmente a sua relação com o tempo. Então, se você tem um relógio no seu pulso, você tem uma joia masculina no seu pulso. E a chance de você se destacar mais do que aquela pessoa que não está utilizando o relógio é de 100%. A pessoa nem está usando o relógio. É mais fácil você se destacar por você já ter algo a mais no seu estilo para chamar mais atenção. Em quinto lugar, nós temos uma garrafa d'água. A gente tem que se realiza. No pós-pandemia, mesmo assim, mesmo com todos os cuidados que a gente tem, a gente precisa ainda de uma garrafa d'água. Porque ela vai te deixar seguro. E além do mais, sua segurança tem que estar em primeiro lugar. Se você tem uma garrafa d'água do seu lado para estar tomando água, sem a necessidade de ficar levantando, etc, etc. Se contaminar, às vezes, até mesmo numa pia que alguma pessoa pode ter pego e transmitido alguma doença, alguma coisa do tipo, você está muito mais seguro. E com tudo isso que a gente viu acontecer no Brasil e no mundo, a gente realmente precisa de cuidar mais da nossa higiene. Então, trazer uma garrafa d'água é realmente extremamente importante para você se manter saudável. Em quarto lugar, não menos importante, extremamente importante, inclusive, nós temos acessórios, pulseiras. Coisas que realmente vão chamar a atenção para a sua personalidade. Coisas que vão refletir a sua personalidade. Você é um cara, por exemplo, que gosta de rock, você poderia estar utilizando um anel de caveira. Traz muita personalidade para o seu look. É algo que uma pessoa vai olhar e falar assim, nossa, que legal, você está usando um anel de caveira, você gosta de rock? Por ter essa associação. Então, use acessórios que realmente tragam personalidade para você. Mas, para você ter mais personalidade ainda, você precisa realmente de... Deixar para mim aquele like. Pô, essa foi bonita, gente. Deixa para mim aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal aqui também e me segue para inspirações lá no meu Instagram com várias dicas e vários conteúdos exclusivos também. Gente, vai ser muito bacana ter você me seguindo lá no Instagram, realmente criando essa comunidade, crescendo essa comunidade que a gente tem no YouTube também, lá na nossa comunidade no Instagram. E, gente, pô, fala a verdade. Foi fino isso, hein? Foi fino isso. Eu estou merecendo a sua inscrição e o seu like, né? Vamos, então, para o nosso próximo acessório aqui, que é um moletom. Nosso top 3 fica com um moletom ou uma jaqueta. Gente, moletom ou uma jaqueta por conta do seguinte. Bom, pelo menos na minha época de escola era muito comum de emprestar a jaqueta para alguém, principalmente uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que estivesse com frio do meu lado. A gente tinha esse costume. E como era gostoso, sabe? Poder servir uma pessoa, poder ajudar uma pessoa. E também aquele cheirinho que ficava de uma pessoa, sabe? Inclusive, eu prestava muito. Isso é engraçado. Eu prestava muito a minha blusa para a minha esposa. Na época da escola, quando eu estudei com ela, eu prestava bastante para ela. E a gente nem imaginava que futuramente, depois de alguns anos, a gente ia se reencontrar, casar, ter filhos, né? E é engraçado como isso acontece, como isso cria um vínculo realmente com a pessoa. É muito interessante. É uma coisa que eu realmente sugiro em você ter um moletom bonitinho, uma peça, uma jaqueta bonita para estar ajudando uma pessoa, às vezes uma pessoa que você gosta, uma namorada, uma pessoa que você tem algum interesse também. Seria bem bacana. Seria bem bacana. E não leva isso em consideração. Não é uma coisa muito essencial, mas é uma coisa interessante. Cria bastante memórias afetivas que realmente fazem muita diferença na nossa vida. E em segundo lugar, o que todo mundo esquece, gente. A bolsa. Cara, quantas vezes eu montei looks bacanas, bonitos, bem montados. E minha bolsa era camuflada, ficava tipo super nada a ver, porque o look estava a maioria azul, cores diferentes. E a bolsa camuflada, sabe? Então, gente, preocupa aí com a tua bolsa. É uma coisa que eu realmente não me preocupava, uma coisa que eu realmente não entendia muito. Mas, gente, a bolsa, assim como a pulseira, assim como o anel, ela é um acessório que diz muito sobre você. Se você, por exemplo, é um cara que usa um notebook, você precisa de uma bolsa que tem um compartimento para notebook. E se você tem a bolsa, sim, mostra que você é um cara que trabalha com tecnologia, um cara que se preocupa com tecnologias. Então, sabe? A bolsa é uma coisa que ela fala mais da gente do que a gente imagina. E muitas vezes a gente negligencia a bolsa. Mas, o fundamental, a primeira peça que você precisa de se preocupar para a volta das aulas, e até mesmo para a vida, é o nosso item número 1, que é o sapato ou um tênis. Diferente. Como eu disse aí para vocês na introdução desse vídeo, eu vi esses dias para trás três meninos, todos os três iguais, inclusive os sapatos também, todos os sneakers, todos iguais. E, gente, se você não tem um calçado realmente que te destaca, você não tem a base do seu look, que é o calçado bem estabelecida, cara, metade do teu look foi perdido. E como a base está estabelecida, eu falo o seguinte, um calçado pode ser tanto formal quanto informal, ou como meio termo. Depende muito da maneira que você usa isso. E um look pode ficar mais formal, dependendo do tênis que você está usando, do calçado que você está usando, mesmo sendo a mesma base, calça e camiseta. Inclusive, eu vou gravar depois um vídeo para vocês sobre esse assunto, mostrando a importância realmente do nosso calçado, do nosso look. Você quer esse vídeo? Gostou da ideia? Deixa aqui então nos comentários o que você acha desse tipo de conteúdo. E galera, esse é o vídeo de hoje. Se preocupa com todas essas seis coisas que eu te coloquei aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se destacar muito na sua volta às aulas. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!